Get off! Adduction! Doughboys, a gente comanda as ruas Twenty-four motherfucking seven Força Suprema 2021 Twenty-four Aferve! Não é só ter sabedoria mano É importante usar a sabedoria What the fuck have you been listening to? Mas dober do que tu? Uma nega se eu não for o melhor Who da fucks that? Já sei que todos vocês cantam trap But where you trap at? Quem faz a sair da street? E tu queres drama? A promessa veio do coração Pra minha mama Eu disse, ou me visitas com Wesley no Benteaba Ou sento tu e Wesley num Bentley Benteiga Acredita mama Graças a minha arte Vamos ter casa em Ibiza Tipo que vivemos num Seat Mama! Me perguntam pela posição da força Manos agem tipo que não são inseminações nossas Tô na corrida e parece que não me canso Tô atrás de ti mas com duas voltas te avanço A t-shirt não era cara antes do rap Ganhei vergonha na cara e pus a cara na t-shirt Prodígio vai pro cor Querem me julgar tipo o prodígio vai da pod Suckers! Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wack for menos wack é pra vocês Alguém trouxe o rap back Oh Deus aleluia Alguém trouxe o rap back Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wack for menos wack é pra vocês Alguém trouxe o rap back Oh Deus aleluia Alguém trouxe o rap back Um gajo ia de casa em casa tipo um nómada Velha trabalhou tipo escrava vê como a cota tá Cirurgia as caras e só eu sei como a conta tá Queres bife comigo dedo do meio check a próstata Comparar comigo não passa de teimosia Fazem a mesma merda tão numa coreografia Rappers sem autotune meu mano tá super raro Cantam todos por dentro do tubo são super mal Muita gente não me sente mas sabem que um gajo é quente Caligrafia de médico a escrita é diferente O flow é diferente a dick é diferente Ando com big boys boy a dick é diferente Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wack for menos wack é pra vocês Alguém trouxe o rap back Oh Deus aleluia Alguém trouxe o rap back Quanto menos rap for mais rap é E quanto mais wack for menos wack é pra vocês Alguém trouxe o rap back Oh Deus aleluia Alguém trouxe o rap back Oh Deus aleluia Oh Deus aleluia Oh Deus aleluia Oh Deus aleluia Legenda Adriana Zanotto